Glória! Aleluia! Vai subindo devagar Vai voando de mansinho Como o voo da gaivota Vai seguindo o seu caminho O crente chora, o crente ora A ouvir a voz divina Na mensagem que é pregada Como água cristalina Deixa eu ver se tem poder de Deus aqui E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro E o inferno E o inferno fecha as portas E os demônios vão fugindo É fogo santo É labareda É o poder de Deus caindo Alguém já sentiu esse poder aqui essa noite? Abre a boca e adore Se você quiser sentir A mão de Deus te abençoando Já ouço as línguas estranhas Sinal de grande avivamento Seja batizado agora Já chegou o seu momento E o inferno E o poder de Deus E o poder de Deus invade A igreja e adore A igreja e os obreiros Até a criança chora Diante do Deus verdadeiro Recebe a presença Recebe a presença dele aí E o inferno fecha as portas É fogo santo É labareda É o poder de Deus caindo E o poder de Deus E o poder de Deus invade Diante do Deus Diante do Deus verdadeiro Tu perdeu Satanás Tu perdeu E o inferno fecha as portas Receba a presença Receba a presença dele aí Vai, 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 vai Vai, vai Sai daqui demônio Aqui não é o teu lugar É fogo santo É labareda É o poder de Deus caindo Só quem já sentiu Esse poder aqui essa noite Levanta a mão dessa pessoa Lá em cima O mais alto que você puder E dá a maior glória a Deus Pra Jesus Hão Me olha Me olha Cuidado gosta